Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo, um vídeo super pedido por vocês sobre a rotina noturna da Jolie. Se você tá nesse vídeo, você tem interesse ou desespero em saber como fazer o seu bebê dormir a noite inteira ou praticamente a noite inteira. Tô tendo muito sucesso, graças a Deus, com a rotina da Jolie, com a noite dela. Ela tem dois meses e já tá dormindo praticamente a noite inteira. Óbvio que foi um processo gradativo. Ela tá chatinha porque já tá na hora de começar a rotina noturna dela. Foi um processo gradativo que, graças a Deus, tem surtido muito efeito positivo. Então eu falei, quando eu me sentir confiante no progresso que a gente tá fazendo, eu vou gravar o vídeo com várias dicas. Eu espero que possa ajudar vocês. Vou tentar gravar o máximo possível. O que eu não consegui gravar, eu vou explicar pra ajudar vocês. É difícil gravar, gente, com tripé, bebê, segurando. Principalmente por ter o cuidado de não atrapalhar a rotina dela. Não sei como eu vou filmar ainda porque o quarto dela ficou um breu, tudo escuro. Mas a gente dá um jeito. Vou tentar aqui. Enfim, espero que esse vídeo possa te ajudar. Então agora são 5, exatamente 5 e 1 da tarde e a rotina dela começa 5 da tarde. Ela acordou faz uns 10 minutinhos da última soneca dela e eu já vou adiantar aqui que a rotina, a tua rotina durante o dia, vai impactar totalmente na sua rotina, no sucesso da sua rotina noturna, né? Então as sonecas são extremamente importantes. Se vocês quiserem, eu volto com o vídeo filmando toda a nossa rotina durante o dia. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem. Mas hoje a gente vai falar mais sobre essa rotina noturna, tá? Então eu faço todo dia a mesma coisa no mesmo horário. Óbvio que nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro dia você vai ver muito diferença. Provavelmente você vai se estressar bastante, mas é a persistência que faz a rotina ter sucesso, tá? Então ela já tá meio chatinha. Essa última soneca, ela sempre acorda meio chatinha, assim, mesmo tirando uma soneca longa, ela já fica meio estressadinha porque ela tá com fome. Ó. Então o que eu faço? Eu vou dar comida pra ela, né? Mesmo por... Já vai, meu avô, já vai. Eu vou dar comida agora pra ela, porque ela acorda com fome. Então eu dou um peitinho pra ela, pra ela se acalmar, pra ela aproveitar o banho dela, que também acontece diariamente. Eu dou banho todo dia, tem gente que não dá, mas eu dou. Faz parte da nossa rotina. Enfim, vocês vão ver aí. Vou tentar filmar o máximo que eu puder. Agora são 5 e 7, então geralmente 5 e 5, 5 e 10 no máximo eu começo essa primeira mamada. Pra ela se acalmar, como eu falei, pra encher a barriguinha, aproveitar o banho. E eu procuro sempre fazer as coisas também no mesmo lugar. Então eu sempre sento aqui, a gente fica assistindo o pôr do sol, né? Essas luzinhas quentinhas, quentinhas, gostosas, batendo no final da tarde. Pra ela se familiarizar com tudo que vai acontecer. Hoje, ela já sabe exatamente o que vai acontecer. Antes ela chorava, tomar banho na hora da massagem. Hoje não. Uma tranquilidade. Ela só chora mesmo nessa hora que ela tá com fome. Mas durante todo o processo da rotina, ela não chora. Ela só aproveita. Bom, agora são 5 e meia e temos um bebê muito mais feliz, muito mais simpático. Eu nunca dou um peito cheio. A gente fica brincando ali, ela fica acordando. Mas só esse peitinho já ajuda ela a dar uma relaxada. E agora a gente vai pra hora mais feliz do dia. Ela ama tomar banho, gente. Ela já sabe que ela tá toda, toda. Fala assim, agora eu tô feliz. Já comi minha saladinha, meu prato de entrada. E agora eu vou tomar o meu banho. É. Meu banho gostoso com a mamãe. Vamos tomar banho? Vamos, mamãe. É. Fala, oi, titia. Eu vou tomar o meu banho agora. Eu amo o meu banho com a minha mamãe. É. Fala, oi, titia. Eu deixo ela aqui no chão, o tripé aqui. Deixa ela aqui no chão e vem encher a banheira. Ó, eu sempre encho a banheira dela dentro da nossa banheira. Eu sei que tem o tripé, né, o apoiador da banheira. Mas eu não gosto de usar porque dói as costas. Então eu prefiro dar banho nela dentro da banheira mesmo. Ai, que gostoso, mãe. Que gostoso, mamãe. Olha a cara dela, gente. Tem vida mais barata, mas não presta, não. Ó isso aqui, amaldomia. Ela é uma demais, meu avô, né, filha? Né, meu amor? Eu não sei, mas esse é um momento que eu acho que a gente faz muito eye contact, sabe? Ela fica muito olhando no meu olho. É uma delícia. Eita, ó lá. Soltou no barrão. Não vai me soltar o barrão aqui, hein, garota? Antes ela chorava, mas desde que eu comecei fazendo o horário certinho, tudo repetidinho, assim, todo dia, gente. Mudou completamente o comportamento dela. E hoje ela ama, né, meu amor? Eu amo. Eu amo ter uma cor aí. Lava, 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 testa buceça. Lava o queijo, lava a coxa e lava o pé. Meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. E o meu nariz, o meu pescoço, o meu tórax, o meu bumbum e também o meu facetor de xixi. Lava, 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 lava. Antes ela tava um escândalo pra entrar na banheira. Depois pra tomar banho, depois pra sair, hoje, ó, nada. Fala, eu já sou mocinha. Eu adoro o meu banho. Eu não choro nem mais pra sair. Nem mais pra sair, eu choro. É, meu amor. Voltamos pro quarto e agora é a hora que a gente já começa a mudar aqui algumas coisas. Então, a luz a gente já apaga. Sempre fecho a janela, deixo só uma luzinha aqui, natural. E a fralda que eu uso também pra noite é especial, né? Mais resistente pra noite. Porque a gente vai dormir longas horas agora. Agora é a hora que eu sempre ligo um louvor. Tô cantando com ela. E aí eu vou pra massagem, tá? O creme que eu uso pra fazer massagem é esse aqui da Seraphil. Gente, desculpa a luz baixa, não tem outro jeito. É o Seraphil Baby, tá? E aí eu sempre faço massagem nela, no corpinho todo. Ela chorava tanto antes, né? Filha fala, eu não gostava de massagem. Mas a mamãe me ensinou a gostar e hoje eu amo. É, eu amo massagem. Eu amo massagem que a mamãe faz. Agora é a hora que eu vou ligar o difusor. Eu sempre coloco a essência de lavanda e ligo o ruído branco. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Acabei de sair do quarto dela Vocês são, vou falar baixo que é aqui do lado São 18h23 Não dá pra ver, né? Ó, 18h23 Deixa eu mostrar aqui, ó Ela tá acordada Deixa eu ir no meu quarto pra falar com vocês Tá acordadona aqui, tá vendo? Mete pra um lado, mete pro outro Ela mesma se faz dormir, né? Sinina pra dormir Eu não consegui filmar pra vocês colocando o saquinho Mas eu espero quase o finalzinho pra colocar Se não, ó, tá quase dormindo Se não, ele é bem quentinho Ela acaba pegando no sono antes de mamar tudo Então eu ligo o ar-condicionado Deixo mais fresquinho No final eu coloco o saquinho Já pra confortar ela, pra ela dormir E tá aí, ó Mexe pra lá, mexe pra cá Sem chorar Nunca E dorme É muito importante que essa primeira etapa De colocar ela no berço pra dormir Ela esteja acordada Porque o neném tem vários despertares Durante a noite E eles precisam aprender a pegar no sono sozinho Pra quando voltar a acordar Saber dormir novamente sozinho Até chegar essa parte, né? De ela conseguir aprender a acelerar sozinha E dormir sozinha Foi um banho Mas não é impossível, viu? Consegui Se eu conseguir, você também consegue Agora eu vou tomar banho Vou jantar Vou ter um tempo com o Nico Tempo com o James E vou pra cama cedo, viu? Entre oito e meia, nove horas Eu vou dormir A próxima mamada Acontece por volta de meia-noite Uma hora E aí é com o James É só uma da manhã E ela acabou de acordar Legal dessa câmera Aqui a gente vê não só a imagem Mas o som também Então Ela acabou de acordar O James foi lá Ele não se importa em fazer essa mamada Mesmo porque é o momento Deles dois juntos, né? Já que ele trabalha o dia inteiro Ela tá olhando ele Ela parou de chorar, gente Vindo aqui, olha Esquentando o leite E ela parou de chorar Só de ouvir ele Bonitinho Oh That is here Olha o brilho do quarto, tá vendo? Eu não quero iluminar muito lá Pra não percobar ela Mas ó Ele tá trocando a fralda dela É uma dúvida que muita gente tem Trocar ou não no meio da noite Mas a gente troca, tá? Bom dia, gente São 5h47 Acabei de olhar no relógio E hoje a dona Jolie Está dormindo Tá conversando Acordar, conversando A mexer Geralmente ela acorda 5h15 No máximo 5h20 Hoje ela dá uma esticada Meu peito Tá aqui explodindo Mas eu espero ela acordar sempre Tô indo lá já Bom dia, senhora Bom dia, meu amor Bom dia, princesa Bom dia Olha que dia lindo Que o senhor fez pra você Princesinha Bom dia, meu amor Tudo bom Você dormiu bem, meu bem Dormiu, querida Vamos espreguiçar Stretch Come on Come on Ah, que delícia Que noite de sono, mamãe Ah, stretch Oi, filhinha linda Oi, meu amor Mais um dia abençoado Que Jesus fez Que Jesus fez pra gente É É Vamos levantar? Vamos Vamos tomar café da manhã? Deixa eu desligar essa luz Vou mudar a música antes, né? Pronto Melhorou Melhorou Ai, soltei Que bonzinho Que bonzinho Que bonzinho Que bonzinho vicimou A mamada da noite é bem parecida com a mamada do dia É a única que eu divido em duas Então ela acorda, eu dou um mamazinho, um peitinho pra ela Pra ela ficar satisfeita, encher a barriguinha, que ela tá com bastante fome E aí a gente vai brincar, fazer algumas atividades no tapete E depois eu dou o outro peitinho Geralmente ela tira uma soneca, mas como ela dormiu, não sei Hoje ela passou uma hora da dormida dela, né? O que é, como eu falei pra vocês no começo, que é o normal Ela vai progredindo no sono, dormindo mais horas Necessitando de menos comida durante a noite, dormindo mais horas Então eu não sei se ela vai dormir após a outra mamada Talvez sim, talvez não, né? Mas o que importa é essa noite maravilhosa de sono Que ela e eu tivemos Porque é muito importante também que o bebê durma, gente Quanto mais ele dorme, mais ele aprende Melhor ele se desenvolve Vocês viram como ela acorda feliz? Zero choro Ela acorda super feliz Bem descansada E pronta pra absorver tudo que ela vai aprender durante o dia Aí eu venho com a técnica do arroto Já mostrei pra vocês lá no Instagram como eu faço E ela rota super rapidinho E ela rota super feliz Agora ela vai pro tapetinho de atividade dela A gente vai treinar o pescocinho Gente, é sempre a mesma coisa, tá? Dou mamar Coloco pra rotar Ligo a musiquinha Coloco o tapetinho de atividade Pra gente brincar Treinar o pescocinho Levanta a peguiça Vambora Vamos malhar esse ombro aí Bora Coisa linda Oi Oi amor Oi amor Ó, fiz o meu café Agora vou sentar aqui no tapetinho com ela E fazer o meu devocional Mesmo porque nessa idade de dois meses Eles ainda não respondem a grandes estímulos Assim, não tem muitas atividades Que você pode fazer com eles Mas eles amam ouvir o som da voz da mamãe Você fala olhando pra eles Gesticulando bastante o rosto Então eu vou lendo Fazendo meu devocional Lendo a bíblia E ela ama Fica quietinha Fica olhando os brinquedinhos dela ali E fala assim Eu amo ler a bíblia com a minha mãe Eu amo E aí eu fico brincando com ela Lendo Olhando pra ela Mexendo aqui nos brinquedinhos E ela fica de boa, gente Ela gosta muito Fica bem calminha Isso dura o quê? Uns 40 minutos Aí eu ofereço o próximo peitinho E aí geralmente ela vai dormir Gente, foram o quê? Quase 12 horas de sono, né? Com uma amada noite Que foi... Acho que ontem foi uma hora da manhã Vocês viram que eu não filmei muita coisa Pra não atrapalhar mesmo, né? Não perturbar o sono dela Mas é basicamente isso Ele oferece a mamadeira com o meu próprio leite Dá a mamar em coisa de meia hora, 20 minutos Coloca pra rotar, troca a falda E já coloca ela de volta no berço É muito rápido Como ele volta a dormir muito rápido Ele fala que pra ele não atrapalha em nada Então ele tem prazer em fazer Até pra ter mais tempo com ela Já que ela vai pra cama muito cedo Então foram quase 12 horas de sono Isso pra um bebê de dois meses É maravilhoso Mas Renato, pra deixar dormir tanto tempo Sem amamentar Isso vai depender do seu pediátrico Do seu médico De quem tá cuidando do seu bebê De avaliar a linha de desenvolvimento dele O quanto ele vem ganhando peso Crescendo e se desenvolvendo A Jolie nasceu nem com 3 quilos Ela nasceu com 2,900 Tá com 2 meses E já tá com 5,5 quilos Então o ganho de peso dela Vem sendo excelente E segundo a minha médica Não precisa acordar ela durante a noite, tá? Durante o dia ela mama bastante E já é o suficiente Pra ela ter uma boa noite de sono E quanto mais eles vão crescendo De menos comida durante a noite Eles precisam E de mais sono profundo Pra se desenvolver, tá? O sono é tão importante Quanto a comida E um dos fatores de sucesso Da rotina do bebê É que ela comece Quando o sol tá se pondo, tá? Então tem que começar cedo mesmo Principalmente nessa idade tão pequena Por volta das 18, 18 e 30 No máximo estourando 7 horas E também que o bebê acorde Com o nascer do sol Por essa questão do hormônio Da melatolina Eu tô falando Ela tá vidrada em mim, né? Você ama ouvir a voz da mamãe, né? Meu amor Quem é a criança mais feliz do mundo? Vamos cantar Vamos cantar Então é muito importante Que eles durmam cedo E acordem cedo Esse vídeo eu vou dividir em duas partes, tá? Quis mostrar pra vocês como funciona, né? O máximo que eu consegui Dessa parte prática E de sucesso Que a gente tem alcançado E na segunda parte Eu vou explicar em detalhes Tintinho por tintinho Porque são os detalhes Que fazem a diferença Deixei inclusive Uma caixinha de perguntas Lá no Instagram Vou responder vocês Pra não deixar passar nada Porque a gente me escreve assim Que milagre é esse que você fez Pra fazer a Jolie dormir a noite inteira A gente não existe milagre Só Deus sabe o trabalhão que deu Pra gente chegar até aqui Mas com muita determinação Foco E foco da rotina, né? A gente conseguiu Tem conseguido resultados maravilhosos com ela Porque não é só bom pra mim É bom pra ela Pro desenvolvimento dela O bebê precisa dormir bem No cérebro dele Tá se desenvolvendo Então ele precisa dormir bem E uma mãe feliz Como eu sempre falo Cria filhos felizes E não tem como ser feliz, gente Sendo um zumbi, né? Uma mãe que não dorme direito Ela não funciona direito no outro dia Ela tá rabugenta Ela tá no raciocina direito Não consegue brincar com o neném direito Então Uma noite de sono Só traz benefícios Tanto pra mãe Quanto pro bebê E eu vou explicar tudo Como tem sido A nossa A nossa trajetória Até aqui, né? Porque eu quero ajudar vocês aí também A ter uma boa experiência Com o bebê de vocês E uma boa noite de sono Tá bom? Mas é isso Vou dividir esse vídeo Em duas partes Pra ser bem específica E conseguir detalhar pra vocês Bem como vem sendo o processo Até aqui Então perguntas do tipo Renata Que saquinha é esse? Por que você coloca ela pra dormir no saquinho? Quando você iniciou a rotina Você já colocou ela logo no berço? Por que você decidiu colocar ela no berço? Você fez cama compartilhada? Tudo isso eu vou responder pra vocês No próximo vídeo Tá bom? Então é isso Mas se você gostou desse vídeo Já clica no gostei Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Manda esse vídeo Pra uma conhecida, né? Todo mundo conhece alguém Que teve um bebê Que tá sofrendo Não consegue dormir Então envia esse vídeo aí Pra ajudar outras pessoas E a gente se vê no próximo Vou fazer meu devocional aqui agora E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau Fala tchau, pessoal Fala tchau Tchau Fala tchau, manda tchau Tchau